Em primeiro lugar, hoje é dia da Baixada Fluminense. Na quinta-feira, eu estava na CBDA Legislativa do Rio, fui colocado na mesa ali, jogaram lá, vai falar pelo Movimento Social da Baixada. Caramba, aqui sou eu que falar pelo Movimento Social da Baixada. Não fala que você ia achar que tem que falar aí. Tanto que eu pedi para o diálogo da instituição e pedi para falar para os movimentos e falei em menos de cinco minutos, destaquei a importância que todos nós aqui tivemos, em alguma cota, de enfrentar a nossa diversidade. Seja a diversidade do grupo de extermínio, seja a diversidade de não ter direito de passagem. Entendeu? Então, a gente falou assim, três minutos, porque eu achei que não me senti à vontade para falar isso na CBDA Legislativa. Era um troço meio oportuno estar ali. E a gente fez esse posicionamento e destacou muito o papel do Dom Adriano, como as pessoas devem lembrar, e da Igreja Católica, nesse enfrentamento das violências nos apoios aos movimentos sociais. Ontem, eu estive na Rural de Nova Iguaçu, uma outra bela vitória da Baixada Fluminense, da Têla, o Campos da Rural lá, na posse da diretoria do Fórum Cultural da Baixada Fluminense. E aí, tinha um rapaz novo lá com a gente, que eu estava explicando, um dia da Baixada, e surgiu que o Fórum Cultural tinha o Paulo Mayhardt, tinha lá o Gênesis, tinha o pessoal, reuniu, fez a carta e tal. Aí eu falei assim, poxa, o professor Paulo deve estar com os 80 anos já. Nisso, eu falei com a pessoa, e na hora, a Claudina, que assumiu a presidência, falou que o Paulo Mayhardt tinha falecido na segunda, na terça-feira. E eu fiquei meio assim, porra, o cara, e ele é um cara que não era da Baixada, um senhor, eu o conheci com 70 anos de idade, de 79, em 99, ele era um senhor, morava na zona sul do Rio, era um professor acadêmico, decidiu, dedicado sua vida à Baixada Fluminense, articulou a criação do Fórum Cultural da Baixada, articulou o que chegou a ser o projeto de lei que criou o dia da Baixada Fluminense, que não é aniversário da Baixada, a gente tem que, toda hora que a lembramos sobre isso, aniversário do cacete, e ele foi, mas engraçado que ele foi, eu gostei sempre há pouco, ele foi exatamente na semana do dia da Baixada, caramba, sei lá, eu fiquei meio bolado com isso, fiquei meio assim, e para finalizar, a gente está hoje aqui, Belfor Roxo, Pian, aqui na Baixada, no Donão, um lugar que a gente tem tremendo respeito, esse ciclo completo, a gente está lá no Legislativo, de repente a gente está na Academia, a gente está de volta na base da Baixada do movimento social, que tem tantas décadas de luta, aí quando eu fiquei puto com uma pessoa, o Fernando está aqui, eu fiquei puto educado, volta e me pego, eu passo direto aqui, aí eu plantei, a Dona Nelly, Dona Nana, desculpa, gente, caralho, não é possível, porque as pessoas não sabem, o que a gente tem, isso não é só com Dona Nana não, com qualquer movimento, a pessoa não reconhece do lado, agora, se você tem que ter recebido a porra de uma chacina, não aconteceu tantos casos que a gente acompanha, a pessoa com certeza saberia, desculpa tomar esse tom, mas é essa falta da gente também, de nos reconhecermos, isso é uma violência que a gente provoca, a gente sofre uma violência de desigualdade, eu percebo isso na pele, em vários momentos, agora, também a gente, a gente, o morador, a gente, não estou falando a gente aqui, mas o morador, a gente tem essa violência simbólica, de não reconhecer o bom do outro, só o ruim, com certeza, conhece o morador, que é uma culpa do cara que mandava o meu fogo roxo, então assim vai, em nosso enfrentamento dia a dia, então eu queria assim, só mesmo saudar a memória, do Paulo Maiardi, que apesar de conviver com ele, desse tamanzinho, um pouquinho, teve uma importância tão grande, tão grande, e na quinta-feira, a gente estava lá no lugar tão importante, e sequer, sequer foi citado, sabe, assim, uma falha minha também, não citei isso, porque o movimento, quando você tem um bom, eu não sabia o que tinha acontecido, só um ponto a isso, e agradecer mais uma vez, esse espacinho, de supervição no mundo, tá bom gente, obrigado. tchau, 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 Obrigado.